O Zicchi volta aqui a ser chamado, mas será... Ixi, agora a dar gol do Candoso, desculpe, a deslizar e tentar cortar esta bola, mas parece... Porque ele teve o efeito contrário. Que era um ala, está agora mais na posição de... Olha, Zicchi, Eric e marca! Eric faz uma assistência perfeita no Eric para a finalização deste. Portanto, e... Paulinho joga para Tals, devolve a Paulinho e... Não podia bater direto, mas procuraram o pé esquerdo de Paulinho. Ele é... Alex Merlin para Cavinato e golo! Este segundo golo importante, este empate, a ida do Candoso, já está a Rocha na quadra. Lá vai Cavinato, Paulinho marcar e golo! O Cavinato e lá está, o Pestier deixa para dar o... Agora aqui o momento de desconcentração, João Miguel e marca! A vantagem é a diferença mínima, é... Dado... Para Rocha, Paulinho marcar e golo! Olha, o Sporting a afundar na ala, pareceu-me em Rocha. O Obreiro... E golo! Na minha opinião, acaba com o jogo, é impossível para parar este Sporting... E pode dar aqui o 6-3, Pan e Varela, remate e golo! Resulta num 6-3 e ainda falta quase um minuto, faz três gols...